Dá uma olhada nesse tubarão cabeça chata, o famoso bull shark, em um aquário. Consegue ver algo errado nesse tubarão? Esse pobre tubarão está com as suas nadadeiras peitorais voltadas para dentro. Infelizmente, isso ocorre com frequência em grandes tubarões de cativeiro. Principalmente em espécies como cabeça chata, que dependem da natação constante para respirar. A causa dessa deformação ainda é incerta, mas provavelmente está relacionada a forças nas nadadeiras peitorais associadas a padrões de natação repetitivos, ou seja, a realização de movimentos repetitivos. Muitos animais de cativeiro sofrem com esses movimentos repetitivos, que chamamos de comportamento estereotipado. São causados devido ao estresse animal em estar preso em um espaço limitado, refletindo o bem-estar animal. No mundo, existem aquários muito bons, onde esse problema não ocorre ou ocorre com uma baixa frequência, mas também existem aquários ruins, como esse do vídeo, onde esse problema ocorre com uma alta frequência. Mostrando que é possível manter animais em ambientes de cativeiro com alto nível de bem-estar animal.